Tô aqui só observando a quantidade de meninas que estão assistindo esse vídeo Meninas, vocês são incríveis Porque quando o título diz Só para meninos, as primeiras criaturas que saem desesperadas Correndo loucamente pra assistir o vídeo E são as primeiras a estarem aqui São vocês Fofinhas Coisa linda Mas eu não vou expulsar vocês daqui, sabe por quê? Porque não adiantaria de nada Vocês iriam continuar aqui Mas o papo de hoje é com os meninos E eu já convido você que não é inscrito aqui no canal Se inscrever aqui embaixo, deixa um likezão aqui nesse vídeo E também ativa o sininho pra sempre ficar por dentro de todas as notificações, beleza? Agora sim, bora pro vídeo Meu querido, cuide com aquilo que você conversa com seus amigos Porque os meninos, muitas vezes, na frente das meninas Eles são respeitáveis, eles são queridos, eles são gentis e educados Mas quando eles estão sozinhos lá com os seus amigos Eles têm cada assunto frívolo, cada assunto baixo, cada assunto bobo, cada assunto fútil Então por favor, não seja esse tipo de pessoa Um menino que realmente quer ter intimidade, compromisso, relacionamento e amizade com Deus Ele cuida com aquilo que ele fala Ele cuida com o tipo de amizade que ele cultiva E outra coisa, não fale palavrão Ah, mas todo menino fala palavrão Você não é todo mundo, pelo amor de Deus Para com isso, não fala palavrão, isso é ridículo E outra coisa, malícia Pelo amor de Deus, não seja um menino malicioso Sabe aquele tipo de menino que a gente está na sala de aula E aí acontece alguma coisa, sei lá, alguém vê, alguém faz alguma coisa E aí os meninos ficam Aquele olhar malicioso, contando piadinha maliciosa Para com isso, isso é ridículo Isso é uma criancice sem tamanho E demonstra uma completa imaturidade e falta de Deus E outra coisa, meu querido Infelizmente, os seus amigos meninos Inclusive, às vezes, dentro da igreja, tá? Eles vão te incentivar e te influenciar fortemente A fazer coisas erradas do tipo Assistir filmes impróprios Porque menino assiste Segunda coisa, ouvir músicas indecentes Ah, porque não tem problema de vez em quando Escolher lugares para frequentar que não deve Ah, mas é só uma vez Apresentar sites impróprios Ai, porque todo menino acessa isso Todo menino vê isso Oferecer coisas ilícitas pra você E você sabe muito bem do que eu estou falando Ah, mas é só uma vez, é só pra experimentar Fuja Meu querido, seja fiel Seja firme nos seus princípios, sabe? Ah, mas tá todo mundo fazendo o que é errado Estão te incentivando A pressão tá grande A tentação tá maior ainda Calma, respira fundo Busca Deus Mas não caia Sabe, a gente fala isso muito pras meninas Aguarde o seu coração Não deixe que machuquem o seu coração Mas você também é precioso, cara Para de entregar teu coração Na mão de qualquer menina Para de ser desse tipo Não seja como os seus amigos Que ficam olhando sempre com um olhar vulgar E sensual pras meninas Não Seja respeitoso Purifique os seus olhos Purifique os seus ouvidos Purifique aquilo que você fala Você é templo do Espírito Santo O templo do Espírito Santo envolve muita coisa, meu querido É ser um templo A qual o Espírito Santo tenha prazer de morar E você precisa ser esse templo A qual o Espírito Santo possa morar E ser dirigido por Deus Sabe quem é que consegue ser realmente fiel Em todos os sentidos dessa palavra? Fiel no que ouve Fiel no que vê Fiel no que fala Fiel no que toca Fiel no que sente Fiel no que faz Só um homem de verdade E realmente dirigido por Deus Cara, se tem um exemplo de homem de verdade E fiel Esse é Daniel É um exemplo que me toca Ele foi levado cativo pra Babilônia Quando ele era adolescente Ele tinha ali entre 16, 17, 18 anos Ele era adolescente, cara E ele chegou lá na Babilônia E tinha tudo de errado pra ele fazer Ele estava num lugar pagão Longe da família Longe da igreja Longe de tudo que aproximasse ele de Deus E o que ele fez Ele foi fiel Você conhece a história dele Daniel tinha tudo pra fazer o que era errado Ele poderia dizer Ai, mas eu tô longe da igreja Ai, mas eu tô longe da minha família Ai, porque eu tô longe dos meus amigos cristãos Ai, porque aqui eu tô em outro país Ai, porque aqui eu tô num contexto difícil Ai, porque a tentação tá muito grande Ai, porque os meus amigos fazem tudo errado Ai, porque todo mundo faz assim Esse menino tinha todos os motivos do mundo Pra abandonar a fé E seguir o que todo mundo estava fazendo Mas o que ele fez Renunciou tudo Por amor a Deus Ele foi fiel Sabe por quê? Porque ele foi um homem de verdade Tome o exemplo desse herói da fé E viva de fato O propósito que Deus tem pra sua vida Não desfoca, meu filho Não desfoca Sabe, o diabo vai fazer de tudo Pra colocar um monte de coisa na sua vida Tentações E sabe Propostas indecentes É o que você mais vai receber Mas por favor Se mantenha firme Fiel nos seus princípios E foco Foco Porque eu te garanto Que é a melhor decisão Que você vai tomar na sua vida Não permita que a tentação Vire uma ação pecaminosa Por isso que é tão importante Você cuidar dos seus pensamentos Então cuide com aquilo que você pensa Cuide das suas amizades Porque consequentemente Essa bola de influência Vai influenciar com que você Tenha uma predisposição maior Uma tentação maior De, diante de algum problema Você cair e se tornar escravo do pecado E tem uns versículos aqui Que quando eu leio Eu fico assim Meu Deus do céu É isso que os meninos de hoje em dia precisam E aqui diz assim Que os outros ministros e governadores Estavam tentando procurar um motivo Pra acusar Daniel Porque eles odiavam ele Odiavam a fé dele E eles queriam encontrar alguma coisa Pra poder acusar ele E dizer Olha esse cara faz isso errado E, ou por ser um mau administrador E tal Mas eles procuraram tanto E não encontraram motivo Pra acusar Daniel Aí continua dizendo Que Daniel era honesto Era direito E ninguém podia acusá-lo De ter feito qualquer coisa errada Então eles começaram a dizer Uns aos outros Aos ministros e governadores Nunca encontraremos motivo Para acusar Daniel A não ser que seja Alguma coisa que tenha a ver Com a religião dele E se você já caiu Já fez coisa errada E está longe de Deus Volta Volta Deus te perdoa Ele te reconstrói Ele te restitui Ele te dá uma página em branco Ele te dá um novo recomeço Então volta Nesse dia Hoje Volta Esse é o meu recado Pra você menino Eu quero te ver no céu Por favor Não se venda por qualquer migalha Que o diabo te oferece Você vale muito Seu coração Também é valioso Então cuide dele Dos seus pensamentos E da sua salvação Beijo Tchau Aí ela está pedindo casamento Só você que ainda não enxergou Ai para Ai não brinca assim Ai não faz desse jeito Pausa esse vídeo E anota essa frase Ai sério Nossa que legal né E aí meus amores Tudo bem com vocês Hoje o papo aqui com você menino Que está na dúvida cruel Se aquela menina Aquela menina Querida Amada Simpática Maravilhosa Atenciosa Humilde Simples Mulher de Deus Mulher virtuosa Toda querida Todo meu Deus do céu É uma bênção essa menina Coisa linda Se ela realmente está Interessada em você Hoje eu estou aqui Para te ajudar Porque eu te amo muito Olha só como eu sou querida Não sério Eu sou muito querida Socorro Então retribuição A todo esse meu amor Esse meu carinho todo Chega Enfim Só deixa o like só Aqui nesse vídeo Também se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho Para sempre ficar por dentro De todas as notificações Beleza Agora sim Bora para o vídeo Eu estou empolgada De pé Agora sim Bora lá Sete sinais Que ela está interessada Em você Primeira coisa Ela vai usar qualquer desculpa Para poder falar com você Ela vai te pedir ajuda Em algo Ela vai se oferecer Para te ajudar Para fazer alguma coisa Ela vai te perguntar coisas Ela vai te pedir Algum conselho Enfim Ela sempre vai inventar Alguma coisa Só para poder Falar com você Outra coisa É que ela vai compartilhar Coisinhas bobas Do dia a dia dela Tipo Ai eu machuquei meu dedo Ai hoje minha mãe fez feijão E eu não gosto de feijão Ai hoje estava tão frio Né Ai que coisa Ai você não vai acreditar Hoje eu levei um totó Para o pet shop E eles colocaram Uma fitinha laranja Eu acho feio Fitinha laranja Eu acho bonito Azul Mas colocaram Laranja Enfim Ela vai inventar Qualquer coisa Assim do dia a dia dela Sentimentos Coisas importantes Até coisinhas Meio bobas Para poder compartilhar E ai meu filho Dependendo da sua reação Da forma como você fala com ela Você responde as coisas que ela te manda Ela vai também entender se você está interessado ou não E se você se preocupa com as coisas mais simples da vida dela ou não A mulher querido entenda uma coisa Ela vai usar de coisas bobinhas entre aspas Para poder tentar ver se você se interessa no que ela fala Porque se você se interessar pelas coisas mais simples da vida dela Significa que você também está interessado em cuidar do coração dela um dia Ah anota essa Pause esse vídeo e anota essa frase Outra coisa que ela vai fazer é te marcar em algumas postagens Tipo aleatoriamente você vai receber uma notificação que você foi marcado em uma publicação Em um vídeo Alguma coisa assim Ela vai rastrear as suas redes sociais As coisas antigas que você postou Ela vai comentar nas suas fotos Enfim Ela vai sempre estar rastreando aí sua rede social Porque menina gosta de fazer raio X de tudo meu filho Principalmente se for uma menina cristã Ela vai querer assim ó Fazer um raio X completo da sua vida Uma bateria de exames Para ver se você passa no teste Achou que fosse fácil meu filho? Não é tão fácil assim Menina cristã de verdade é assim ó É difícil o negócio Mas que chuchuzinho E outra coisa deixa eu te contar Quando uma menina realmente está gostando de um rapaz Ela vai colocar o nome dele até no Google Ela vai lá no Google e vai colocar o nome do cara João José Gacilofulano Cicrano de tal E aí ela vai ver tudo que aparece no Google em relação ao seu nome Meninas comentem aqui embaixo se você já não fez isso Porque eu sempre fazia isso Outra coisa que ela vai fazer é tipo risadinhas Piadinhas Coisinhas assim pra incomodar E as vezes tipo você vai brincar com ela Você dá um empurrãozinho Ela vai dizer Ai para Ai não brinca assim Ai não faz desse jeito Mas no fundo ela tá querendo dizer assim ó Ai eu gostei Ai eu acho que você também tá gostando de mim Tá pode continuar Porque se ela realmente não gostasse da brincadeira ou da piadinha Ela ia dizer assim Ô criatura Para Você sabe que ela gosta de fazer isso É Qual é Que você tá pensando que é Outra coisa que a menina vai fazer Ela vai rir por tudo que você falar Tudo que você falar Por mais sem graça que seja Ela vai rir Ela vai rir Sério Não acredito Sério Nossa Outra coisa que ela vai fazer é o seguinte Ah é Nossa Sério Meu Que legal né Não é Ai sério Nossa Que legal né Você já entendeu o que eu quis dizer né Então não precisa nem falar nada Aí outra coisa Se vocês estiverem entre amigos assim Comendo tal Foram dar uma volta Foram ir uma lanchonete juntos Ela vai até evitar ficar rindo muito Tipo expondo os dentes Perto de você Se ela estiver comendo Por medo de que tem alguma coisa no dente dela Tipo um feijão Um milho Sei lá Alguma coisa Ela vai ter receio de que isso aconteça Porque com amigos assim Intimidade A gente ri Tá com feijão no dente A gente ri junto Ah que legal Olha só Todo mundo brinca com todo mundo Agora se a menina tá interessada em você Ela vai querer Sabe Tipo assim Não vai querer que essas coisas aconteçam né Se ela não estivesse interessada em você Ela sempre andaria assim Com um coque no cabelo Ela iria falar qualquer coisa Ela iria tipo assim Nem se importar Nem iria te cumprimentar direito Ela iria tipo Estar ali com o povão Se tá com feijão no dente Beleza Tanto faz Mas Se ela está interessada em você Ela vai tentar ser a melhor pessoa deste mundo Pra você olhar e pensar assim Uau Essa é a melhor menina do mundo Que eu poderia escolher para casar Mas isso é só no começo meu querido Porque depois que você cria uma amizade mais profunda Quem sabe começa a namorada Aí ó Daí esquece Porque ela vai te fazer passar vergonha Brincadeira Não Não é brincadeira não Outra coisa é que ela vai dar muita atenção Naquilo que você fala Por mais simples que seja Ela sempre vai querer dar uma opinião Vai querer compartilhar Vai querer falar e tal Interagir assim Só pra poder conversar com você Ela vai dar atenção naquilo que você fala E meu querido Escuta aqui Se ela chegar no nível De te dar algum presente Algo significativo pra ela Aí ela tá pedindo casamento É só você que ainda não enxergou Se ela escrever uma cartinha bem meiga Bem fofa assim Ainda colocar o perfume dela Ou se ela te der alguma coisa E dizer assim Olha isso aqui Eu ganhei da minha mãe Eu ganhei da minha avó Olha isso aqui é muito importante pra mim Não sei o que Sabe Se ela te der algo significativo pra ela Saiba que ela tá querendo te dar isso Pra você Sempre que olhar praquilo ali E pensar assim Nossa eu tô com um pedacinho dela aqui Pra mim Se você realmente está interessado em alguma menina Antes de tudo Ore Sabe Entregue isso a Deus Peça sabedoria divina Direcionamento Entendimento Pra você saber administrar bem Esse seu sentimento Se realmente é alguma coisa assim Que pode ser mais séria Que pode resultar em um casamento E um futuro mesmo sólido Um futuro promissor com vocês dois Mas assim Sabe Seja muito bem firmado naquilo que você quer Não seja levado por impulso Por paixão As vezes não é uma menina que realmente assim Vai unir forças com você Pra poder te ajudar nessa caminhada cristã Não tem o mesmo propósito Não tem o mesmo estilo de vida Não tem as mesmas perspectivas de vida De futuro Enfim Sabe Não tem os mesmos princípios Então tome muito cuidado com isso Porque a Bíblia também deixa um recado pra você Que é na verdade um conselho Que diz assim Fuja das paixões da juventude Em vez disso Busque justiça, fidelidade, amor e paz Na companhia daqueles que invocam o Senhor Com coração puro Se você buscar justiça, fidelidade, amor e paz Junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor Com certeza ali vai estar a varoa dos seus sonhos Vai estar a mulher da sua vida Que realmente vai unir forças com você nessa caminhada rumo ao céu E vai ser assim ó Cara Quando um casal realmente tá firmado com Deus Isso abala as estruturas do inferno Então é esse tipo de relacionamento que Deus quer que você tenha Primeiro com Ele Invista o seu coração com Deus E consequentemente Quando você estiver preparado Quando Deus colocar a pessoa certa na sua vida Você vai entender isso E vai ser uma bênção Esse relacionamento vai ser leve Vai ser feliz Vai ser maravilhoso E vai ter propósito Vai ter fundamento E uma base sólida Que é Cristo Jesus E não vai ser Assim Passageiro Ou algo do momento Mas vai ser duradouro E vai ser eterno Mas meninos O papo é com vocês E se tem uma coisa Que é fato Todo mundo fala Que mulher é algo difícil Digamos que tipo assim Eu tenho que concordar Se toda mulher por natureza Já é meio difícil Imagina quando a missão Se torna se aproximar De uma menina Ai o negócio fica difícil E ai quando algum menino Está interessado em uma garota Vem aquele medo De ai o que eu vou falar Como é que eu vou me portar Medo de se passar por ridículo De estranho Que as outras pessoas vão pensar Enfim Mas meus meninos queridos E fofos e lindos Eu tenho algumas dicas Pra dar pra vocês Sobre algumas coisas Que vocês não devem ser Que vocês não devem fazer Que vocês devem assim ó Abandonar e abolir De suas vidas Se vocês querem uma menina Cristã Decente Pura Verdadeira Íntegra Reta E que se desvia do mal Primeira coisa Não tenha pressa Tem meninos Que quando gostam De alguma menina Ele sufoca Eu gosto dessa menina Ele fica tipo Ela é minha Eu quero casar com ela E você nem tem amizade Direito com a menina E você já fica dizendo Ai vamos namorar E vamos casar E vamos assim Ter muitos filhos 14 filhos juntos Ou o cara é muito afobado Ele fica assim Desesperado Só correndo atrás da menina Não deixa ela respirar E fica assim ó Com muita pressa De logo Passar pela etapa De amizade De oração De namoro Entendeu? Já já Que é assim ó É meu futuro É isso aí Isso é muito chato Então por favor Dê tempo ao tempo A própria bíblia mesmo diz Que existe tempo para tudo Nesse mundo Então calma Segunda coisa Não seja chato E sem graça Tem alguns meninos Que gostam de ficar Contando umas piadas Nada a ver Ficam fazendo uns comentários Nada a ver Ficam Sabe Sabe aquele tipo de pessoa Que quer aparecer Que quer tipo Ah Tá todo mundo ali Tranquilo E aquela pessoa Que quer aparecer Porque quer chamar a atenção Da outra menina Aí as pessoas ficam tipo Ah Não seja chato Não fique correndo tanto atrás Não fique assim ó Afobado Desesperado Não fique tentando Se aparecer muito Não fique contando piadinha Sem graça Fique fazendo comentários Nada a ver Fale o necessário Pense antes de falar Sabe Seja você Seja autêntico Seja tranquilo Seja leve Dê tempo ao tempo Invista na amizade Naturalmente você vai ser Quem você deve ser Quem você é E não vai viver de hipocrisia De tentar se moldar A um padrão De que você não é Pra tentar conquistar Alguma menina Porque fica nítido Quando a pessoa não é aquilo E fica tentando ser Algo meio forçado E a pessoa se torna chata E se torna sem graça Porque todo mundo percebe Que ela não é autêntica Terceiro Por favor Larga o celular Nunca esteja com a menina Ou com o grupo de amigos Que a menina está ali E fica só no celular A criatura Ela não sai do celular A gente não sabe O que ela está fazendo Se pelo menos estivesse estudando a Bíblia Dando estudo bíblico Pra alguém Né Compartilhando o vídeo Do cristão declarado Brincadeira Sabe Tem gente que não sai do celular E a pessoa vai sair Com um grupinho de amigos Ela fica conversando Com outro grupinho de amigos E quando a pessoa está em casa Ela fica conversando Com esse grupinho de amigos E ela nunca sai do celular Está sempre aproximando Os de longe E afastando os de perto E isso é chato Nenhuma menina gosta De um cara Que fica só vidrado Naquela tela luminosa E não aproveita O que é real Eu estou falando De meninas cristãs E maduras Que sabem o que é realmente Prioritário na vida Quarta coisa Não se pague De galã As meninas cristãs De verdade Não gostam de homens Que parecem assim Uns manequim Sabe Ele anda sempre assim Ah Por favor As meninas não gostam De homens exibidos As meninas não gostam De caras que se acham O máximo Se acham A última bolacha Do pacote Se acham Tipo assim Eu sou o cara Mais lindo E eu sou a melhor opção Para você Olha só Como eu sou bonito Como eu sou legal Como eu sou inteligente Como meu cabelo É bem duro E o gel que eu uso É da melhor marca Deste mundo Mas aí vai para outro extremo Você não pode Se achar galã demais Como você também Não pode ser desleixado Gente Por favor Gente Isso é regra básica Da vida Gente Sabe Tem menino Que não toma banho direito Que não corta o cabelo Que não apara a barba Não deixa o negócio bonitinho Que anda com as roupas Toda amassada Sabe Anda com umas calças Esquisitas Lá do tempo De 1902 E usa uns tênis Meio Cheio de poeira De sujeira E que dá para ver Que a mãe não limpou Por isso que a criatura Está andando daquele jeito Gente Não dá gente Não seja assim A última bolacha do pacote Mas também não seja Alguém desleixado E assim ó Cuide de você Porque você é Tempo do Espírito Santo Você é precioso Você é valioso E seja você Seja autêntico Cuide de você E cuide da sua mente Do seu coração Do seu corpo Das suas roupas Da sua aparência Da sua mente De tudo Tá bom Outra coisa Bom Antes da outra coisa Meu cabelo está me incomodando Eu vou prender meu cabelo Pronto Continuando Estranha Não seja o tipo de rapaz Do agente FBI Gente Isso não é legal Não é legal Você ficar rastreando Cada passo da menina Tudo que ela possa Tudo que ela faz Tudo que ela respira Cada lugar que ela vai Com quem ela conversa Quais são os amigos dela Se ela saiu com a mãe dela Se não saiu O que comprou O que deixou de comprar As meninas não gostam De rapazes que ficam perseguindo As garotas certas Procuram rapazes estáveis E não rapazes carentes Fazendo isso Você demonstra Que está extremamente Carente e desesperado Para ter uma namorada Isso não é legal Segundo meu conselho Meu filho Que vai dar certo Estou lhe dizendo Outra coisa Não seja desrespeitoso Você não tem direito Sobre o corpo De nenhuma garota Bom Todos nós sabemos Que existem muitas meninas Que não se dão valor Mas mesmo existindo meninas Que não se dão valor Não dá o direito A você De não tratá-las Com respeito Não faça Com a filha dos outros O que você não gostaria Que fizessem com a sua filha No futuro Respeite as meninas E trate elas Da mesma forma Como você quer Que os outros Tratem a sua esposa No futuro Existem muitos meninos Que acham super legal Ficar contando piadas maliciosas Ficar falando Sobre o corpo das meninas Assim Nem se importam Se estão perto delas Ou não Gente Se você está perto delas Ou não Seja respeitoso Você precisa entender Que o corpo de todos nós É templo do Espírito Santo E não é só porque você é homem Que você tem direito De ficar falando dessas coisas A sua vida precisa ter pureza Em todos os sentidos Pureza naquilo que você fala Naquilo que você ouve Naquilo que você é Naquilo que você pensa A maneira como você age A maneira como você reage As suas conversas Entre os seus amigos E a maneira como você se comporta Diante das meninas Se existe uma coisa Que menina cristã De verdade odeia É homem que não tem respeito É homem que não sabe Limites de piada Sabe? Não sabe a hora certa De parar Não tem coerência No que fala Menina não gosta disso Outra coisa Não seja grudento E ciumento Isso é muito chato Tem muitos meninos Que nem namorando estão Já são chatos Ciumentos Ranzins Fica tipo Ai por que você foi Naquele lugar E você foi Não me avisou Gente Sinceramente Se você já é Esse tipo de pessoa Antes de ter uma namorada Eu preciso do fundo Do meu coração Dizer que você Não tem maturidade Você não está preparado Nem um pouco Para ter um relacionamento Decente Durável E bom Com qualquer menina cristã Porque se existe um negócio Insuportável É rapaz Grudento Grudento Ciumento Chato Sabe Porque se você realmente Está interessado Em uma menina Que é cristã Que é verdadeira Que é pura Que faz as coisas Corretas Gente de Deus Que é uma menina Que se dedica Para as coisas do Senhor Por que você vai ter Ciúme dela Por que você vai ter Que ficar com medo Sendo grudento E chato Tendo que rastrear Tudo que ela faz Gente Isso não é legal Inclusive Eu já ouvi casos De depois Meninos que eram assim Começam a namorar E gente É um negócio feio As vezes o cara Fica pedindo assim Olha Manda foto De onde você está O que você está fazendo Quero ver se você está aí mesmo Sabe Se é para ter Um relacionamento Sem confiança Gente Para que namorar então E a última coisa E a mais importante Não deixe De interceder por ela Peça discernimento E a luz de Deus De verdade Para direcionar A sua vida Para lhe mostrar Se realmente Ela é a mulher Da sua vida Enquanto você ora Enquanto você investe Em você mesmo Enquanto você busca Conhecer mais a Deus E se aprofundar Num relacionamento Íntimo e profundo Com Deus Você continua orando Por essa menina E conhecendo ela Através de amizade Através de leveza Seja quem você é Invista no seu coração Porque é dele Que procedem As fontes da vida Busque em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas Lhe serão acrescentadas Seja um exemplo Para os fiéis Na palavra No procedimento Na fé No amor E na pureza Então é isso meus queridos Deus abençoe muito você Tenha uma semana Super abençoada Na presença de Deus Não saia daqui Sem se inscrever no canal Sem deixar um likezão Aqui nesse vídeo Compartilhe com algum amigo Que você sabe Que está precisando Desses conselhos E você que é menina Que está assistindo esse vídeo Oh minha linda Oh Oh Fala pra mim Se você não concorda Com o que eu falei Nesse vídeo Comenta aqui embaixo Deus abençoe você Tenha uma semana Repleta de bênçãos E no próximo vídeo A gente se encontra Tá bom Beijo Tchau Uh